A polícia tenta localizar os golpistas que ofereciam falsas vagas de emprego. Os candidatos eram obrigados a pagar de 250 a 300 reais por um suposto curso preparatório, mas nunca conseguiam trabalho. Eles saíram de casa com a esperança de conseguir um emprego, mas terminaram o dia na delegacia. Quando o telefone havia tocado, Sandra tinha ficado toda animada. Me ligaram do nada, dessa empresa Open Infinity, aí falaram que tinha uma vaga de emprego, que selecionaram o meu currículo e que tinha uma vaga para mim. A data da entrevista foi marcada, mas quando a candidata chegou à agência no dia combinado, os responsáveis alegaram que a vaga era num local muito longe e que poderiam tentar encaixá-la em outras oportunidades. E a outra que eles tinham precisava de um certificado para entrar nessa agência. Aí eles falaram que eu tinha que fazer um curso. O suposto curso custou aos candidatos de 250 a 300 reais. Valores pagos por pessoas que estão desempregadas, muitas delas passando por necessidades. Elvis chegou a pagar e desistiu, mas quando foi pegar o dinheiro de volta, não recebeu. Falou que você fazia o curso e no outro dia já começava a trabalhar. E não foi nada disso que aconteceu. Eu nem fiz o curso, cancelei, mesmo assim meu dinheiro não chegou na minha mão. Dezenas de pessoas passaram o dia nesta delegacia que fica na área central de São Paulo para denunciar o golpe. Seis atendentes que estavam na empresa foram levadas para prestar depoimento. As vítimas dizem que a empresa muda de nome e de endereço todo mês e que as ofertas de trabalho são, na verdade, iscas para atrair desempregados para os cursos. Entre as pessoas que tiveram prejuízos estão até estrangeiros que vivem em São Paulo e que procuram por uma oportunidade no mercado de trabalho. Este sul-africano veio com o irmão e ouviu dos atendentes da agência que a vaga já era dele. Ele falou que tinha uma vaga para mim, mas essa vaga precisa de uma atestação como diploma de curso. Ele chegou a ser encaminhado para uma vaga, mas na empresa não havia emprego nenhum.